É o canal Escorra e reserve o caldo Numa panela, frite o bacon até ficar sequinho Depois de retirado o bacon, frite o sal com alho Coloque o feijão e deixe fritar um pouco Coloque então os pedaços de bacon e frite bem Adicione o cheiro verde e misture um pouco do caldo Deixe ferver e adicione aos poucos a farinha de mandioca Mexendo sempre e deixando em ponto firme E deixando em ponto firme E deixando em ponto firme Deixe ferver e adicione aos poucos a farinha de mandioca Mexendo sempre e deixando em ponto firme O que é a fita? E deixando em ponto firme O que é o que é? A fita? A fita? A fita? A fita?